A situação dos Centros de Atendimento Psicossociais do Estado foi apresentada aos parlamentares pela psicóloga do CAPES, Gentileza, na sessão desta terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa. No relatório, estavam todas as demandas dos CAPES, como falta de infraestrutura e melhores condições de atendimento, já que os centros estão sobrecarregados. Os CAPES atendem pessoas com transtornos mentais ou com histórico de abuso de álcool e drogas. A gente precisa que esses serviços funcionem em comunicação, de acordo com o que preconiza a legislação, para que a gente possa, de forma eficaz, promovendo a saúde mental da população amapaense. Então, para isso, a gente precisa ter um CAPES, pelo menos, para cada 200 mil habitantes, pelo menos quatro CAPES espalhados pela cidade para demanda de transtorno mental, mais quatro CAPES espalhados pela cidade para demanda de álcool e drogas e, pelo menos, um funcionando 24 horas. A psicóloga Adriele Sussuarana foi ao plenário a convite da deputada estadual Edna Uzier, que, ao saber das condições dos centros, destinou cerca de 100 mil reais das emendas impositivas para a melhoria dos locais. A gente está finalizando, até outubro, as nossas emendas impositivas, a LDO, então dá para a gente prever também essa ajuda para esse atendimento que é tão necessário. Nós sabemos o quanto as pessoas precisam de um atendimento psiquiátrico, psicológico, então essa casa tem sim que estar contribuindo, ajudando essas pessoas. Nós precisamos, urgente, da intervenção do governador, através também do secretário Juan, para que a gente possa inaugurar esse novo espaço. Durante a sessão desta terça-feira, também foi solicitada pela parlamentar a criação de uma comissão para acompanhar a situação da empresa Moinho, do grupo Soreidon Brasil, instalada na área portuária de Santana, que ameaça sair do Estado por falta de incentivos. Nós precisamos intermediar, ouvir os empresários, fazer essa interlocução com o governo do Estado, de que forma nós podemos ajudar para que essa empresa permaneça no Estado. Nós sabemos a crise que o Brasil, o país, atravessa com a falta de emprego, então nós precisamos muito agir para que nós possamos incentivar a empresa aqui, através do governo do Estado, e que ela continue oferecendo desenvolvimento econômico e também gerando emprego no nosso Estado. A possível retirada da empresa vai impactar diretamente cerca de 300 famílias. A preocupação da Assembleia Legislativa e montar uma comissão para tentar intervir e ajudar que essa empresa não saia do município de Santana é importante para o Estado e principalmente para a comunidade de Santana.